a ponta estava esperando pela sua chegada a como a terra do norte está sobre o controle de noira e aquilo ali 5 e o forte não quente e também aquela mais do norte que o momento mais do norte parece que tem alguns suprimentos só que está fortemente com a dar cuidado tem mais o comandante inimigo é um nobre chamado ele é uma nova chamada melissandre eu vi que ela não é uma guerreira sem para ser levadas a qualquer jeito apesar da sua idade como fala cidade jovem outra coisa estrada que leva até aquelas ruínas lá e está sobre a vigilância estreita de zenoira em só posso assumir que tem alguma coisa de que deva valer defender né nesse caso eu não tenho dúvida que você vai nos entregar uma vitória um fonte guardamos as suas ordens olá rapazes como é que vocês estão espécie de domingo e vamos aí a mais episódio de unicorn overlord e neste episódio a gente tenta sair de córnea mas córnea não deixa a gente sair dela mais um caminho nosso está barrado por uma jovem ardente melissandre da casca e acaba desafiando a lembra que ela quer saber mais sobre ele e mais sobre os rumores até porque ela está totalmente entediada ela precisa de alguma alegria na vida dela alegria e é claro nós vamos enfim a última libertação que a gente precisa para que a gente se uma a nós então antes de mais nada vamos ao nosso pequeno padrão pega um aí de petisco chamamos amigos e para se divertir mas antes deixa que ele já enriquece coração se não foi escrito já para ver se inscreve bora lá a gente consegue uma bem aqui nesse pontinho então como é que está a nossa situação eu dei um giro aqui mais ou menos eu consegui uma batalha por alguma coisa que é uma batalha de libertação só que ela está nível 40 a gente vai ter que vir para cá e tem uma outra que também está nível 40 aí não dá para ir aí tem uma outra libertação que provavelmente é os inimigos de nível 25 então talvez aqui a gente vai ter que ter uma libertação também só que aqui está envolvido com quest eu queria fazer eu queria muito fazer tudo que desse para fazer incórdia antes a gente para lá então vamos pressa para essa criatura aqui e vamos começar as coisas vamos eu estou cansada de ficar sem nada aqui todo dia essa guerra tem que ser tão entediante esses malditos vão pagar para me colocar no meio do nada e agora a minha filha daqui a pouco vai ter emoção e em ações eu acho sua voz lida e me licendo não tem como dizer quem está ouvindo você o e o ninguém com dignidade se incomodaria de ouvir as minhas reclamações né eu jurei olhador de galeros e esse é o meu prêmio Não, você chega. Fica falando sobre essas besteiras, não vai fazer muito bem para a sobrevivência da casa Meli. Por favor, não vamos com isso agora. É, eu não quero ficar ouvindo sobre os negócios dos meus ancestrais gloriosos hoje. Notícias urgentes. Vale. São os rebeldes, senhor. Estão aproximando o nosso campo. Marchando por esse puxo, hum? Isso vai ficar muito mais cedo do que eu esperava. E se os relatores estão a ser acreditados, parece que a Vossa Alteza Elaine lidera o ataque. Essas são as melhores notícias que eu vi em meses. Se a Vossa Alteza Elaine deveria estar hand-delivendo a nossa long-lost glória a sua própria própria. Ah, então ela deve estar querendo conseguir a sua glória. Ah, é perdida muito... Hum... Eu espero que ele seja assim, agradável aos olhos também. E esse é o outro lado dela. Não pode distinguir uma piada quando você escuta uma? Não pode distinguir uma piada quando você escuta uma? Sim, minha senhora. Hum... Hum... Não, eu não deveria morrer. Não há um homem no mundo que poderia se igualar a mim. Não tem nenhum homem que poderia se igualar a mim. Hum... Hum... Ok, minha filha. Ok... Essa daí é a minha problemática. Tem alguém aí? Eu sou a Meliscent. General Zenorda e sua oponente em batalha. Eu vim para complementar o seu líder antes da... Antes da a gente ser forçado a ver um ou outro em combate. Hum... Ok, vamos falar oi pra você. Ah, sou eu. Meliscent. Que palavras você tem pra mim? Eu ouvi rumores, mas você mais me disse que a primeira vez já começou. Que? Como? Hum... Nada. Uhum. Bem... Você não tem a esperança de vencer essa batalha. Nós temos incontáveis mil homens. E ainda mais esperando pra se juntar. Que renda a Zenorda. E eu posso poupar suas vidas. É um pedido corajoso, mas eu devo recusar. Não tenho intenção de exprimir meu exército. Não até o governante dessas terras for restaurado. Eu sou o Lorde de Direito. Nossa, que elegância. Senhor... Meu Deus do céu. Quem sei se é isso que você quer, então que seja a próxima vez que nos vamos virar no meio da batalha. Ahn... Ok... Hum... Muito pra convencer ele, né? Segurar mais... A gente tá com poucos suprimentos restantes. Nenhuma esperança de reforços também. O que a gente pode fazer agora é lutar, né? Com tudo que nós temos. Hum... Mas com certeza você não pretende batalhar sozinha, né? Por que não? Porque Melit, você é a última herdeira da casa Melit. Eu imploro. Bom... Resumo da segurança da acampamenta. Ahn... Só pra ver nós seguiremos os planos. Tá bom... Ela é minha doidinha. Tá, vamos lá. Vamos jogar a unidade dela lá. Vamos jogar quem? Vocês... Que tão dando uma precisada aí... De XP. Quem mais tá precisando de XP? Você acabou de se juntar... Caramba, você acabou de se juntar... Tá 16. Ô, louco. Tamo podre, hein? Para mim. Eu posso? Você não é nada. Sua vilão enda aqui. Eu não vou te mostrar. Eu não vou te mostrar. Eher? É tipo... Isso aqui é incrível. Isso aqui eu posso falar. e você vai vir para cá tá ok você vai vir para cá sim batalha eu não vou dar nada de dano caramba me da father smile upon me use my video as you wish splendid ótimo ah tá me zoando botar num campo de gravidade eu vou deixar vocês aqui eu vou mostrar para você o que pode fazer isso vai ser feito eu não sei aqui é o lugar Vamos ver o que você está capaz de fazer Vamos lá Vamos lá Isso foi perto Eu vou te cair Eu vou te cair Eu tenho bastante mais de onde isso veio. Como eu pensava. Vem então! Eu tenho certeza que eu dei crédito. E o Cavaleiro Sagrado parece que está junto deles. Eu consigo assumir que ele é responsável por ensinar esse garoto. Um príncipe encantado. Dotado não só com aparência, mas com talento na espada. Eu não consigo dizer que eu não tenho. Meu Deus do céu! A vitória cresce mais perto. O tempo está em mão. O caminho está em mão. Eu posso? Me enfrentar e ser cortado! Estrela sua resolução. Pronto. Ahm, alguém com os... E aí E aí E aí E aí Vamos ver o que que vocês não matam. E aí E aí E aí E aí Sim, sim. Na verdade eu quero vocês. Pronto, vai. Agora sim. Eu estou triumfante. Hum... Simplesmente diga a palavra. Eu acho que eu vou colocar vocês... Aqui... Porque eu quero... Sua sorte é fechada. Eu também estou aqui. Pode sim. Cuidado. 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 Cuidado para me ajudar. Cuidado melhor de você. Talvez eu já fiz isso. Um pouco mais perto da minha antiga força. Quanto a você... Você também vai vir para cá. Certo. Você me enfrenta. Caramba. Sério? Vocês não matam? Hum... É uma bela pista. Assistindo a sua marcha na batalha como... Qualquer outro soldado. De fato. O garoto é mais do que um espadachinho habilidoso. Ele também é um ótimo líder. Mesmo assim, só um tolo desafiaria a Zenoira. Hum... Talvez seja exatamente o que eu... Gosto nele. Eu sou o seu servo humilde. Eu faço haste. Agora vocês matam. Bem pensado. Nós marchamos. Para a liberação. Você não é nada. Você é o seu resultado. Não é desculpão. Não vou mostrar desculpão. Pode ser. Aspeta, mude a cura. Você é bruxa. Com a ajuda. Não vai. Não vai. Não vai. Certo. Ém... What's there? Você vai vir para cá, você vai vir para cá, ok, você vai começar a vir para cá agora. Hum, é um sininho, aí você vai vir para dar um jeito nesses carinhos aqui. Você já está vindo já para o seu caminho, para demorar um pouco, e você vai vir para cá. Hum, está na hora. Mandei os homens estacionados nas ruínas. Ah, o quê? Por que eles não estão indo? Grave notícias. Nossos batedores reportaram que o caminho das ruínas está todo barricado. Como assim barricado? Mas como? Hum, parece que a liberação foi que trancou o portão que eu tranquei. Eu não sabia se eu tinha que trancar ou não, eu acabei trancando sem querer o portão. Aí eu fiquei meio puta porque eu perdi o vai e vem. Eles são mais inteligentes do que eu imaginei. Vem, nós não temos escolha, então. Tem que lutar por nossa própria conta com tudo que nós temos. Ah, então esse era o portão aqui que eu acabei fechando. Ah. Sério? Vocês não matam? Caramba. 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 A outra escapou de tudo. Pô, ela está com 100% de evasão? Filha da mãe. É, Parente. Toma. Síndrome. Ah, me. Você tá ok? Caramba, que filha da mãe? Evasão desgraçada. Vocês conseguem, vamos lá. O que é isso? 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 O tempo está na mão. O caminho está fechado. O que é isso? 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 Não é isso? O que é isso? Tem um jogador. O jogador novamente. , sim. O que vai fazer com ela, meu príncipe? Eu sei o que acontece, estou preparado para qualquer destino que você queira, vamos recrutar ela. Venha Melisandre, você pertenece comigo. Era uma proposta? Não, minha filha, não é, não. Talvez eu tenha falado errado. É, você falou que deu para entender outra coisa. A liberação, quer dizer. Nós temos grande necessidade de lutadores com sua distinção. Oh, eu acho que é uma oferta tentadora. Você quer aceitar, m'lady? Mas as chances de sucesso não existem. Pense um minuto, Calm. O que a nossa lealdade agrada deu, a não ser tédio e depressão? E agora que a gente falhou com ele? Então provavelmente ele vai arrancar as nossas cabeças. Um ponto justo. Nós, provavelmente, vamos enfrentar o mesmo destino, se a gente recusar a nossa oferta. Ah, cruz. Não há chance de ser tão pequeno quando eles são a única chance de preservar a sua linhagem nobre. Falando dessa linhagem, apenas imagine. Meu Deus, lá vem o merda. A Ilustríssima Casa Milidicórnia, aliada aos rebeldes que procuram clamar seu status. Não é mesmo? Não é mesmo? Eu não gostaria de discordar. A nossa união seria uma significante. Então, está terminado. Eu deveria dizer que eu tenho que gostar de você. Eu sei que é por isso que eu estou se juntando. Além de qualquer outra coisa. Obrigada, Rosandra. Isso não é tudo que eu quero, mas... Uma vez que você acreditasse o trono, eu estaria esperando um lugar de seu lado de verdade. Desculpa. Uma vez que você aclamou o trono, eu espero um lugar a seu lado. Desculpa. Ah, como? Oh, não se preocupe. Eu não estou pedindo para ser rainha. Só... Uma... Uma... Ah... Pelo menos uma das consortes que o rei pode chamar menos... Caraca. Sim. Vamos... Discutir outra hora, shall we? Vamos discutir outra hora, shall we? Vamos discutir outra hora, shall we? Caraca. Minha é muito doida. Batalha da casa me late. Ganhamos mais espadinhos, ganhamos mais equipamento, ganhamos mais renome, ganhamos mais tudo. Ah, casa linda. É, eu estou feliz indo junto com você, Ellen. Uhu! Uhum. Nossa, pode colocar... Ataques to strike. Permitindo facilmente... Portar... Ladrões... Meus inimigos de scout. Hummm... Bem... Talvez eu deva acompanhar você também, para ter certeza de melissande não ocasionar nenhum problema. É claro. Olha, ele vai se juntar a nós também. Duas... Duas recrutas... Para a gente. Pô, aí sim. Onde que tem forte? Tem um forte aqui em... É, tem um forte aqui, que a gente acabou de liberar. Já dá para a gente expandir umas unidades aí? Dá para a gente expandir. Dá para a gente expandir. Aí a gente cria uma unidade para eles. Tá, já está no máximo. Vamos fazer o seguinte. Minha filha, você vem para cá. A gente vem com... O Calm. E a gente vem com a Melisandre. Esse aqui fica aqui. Esse aqui fica aqui. Prontinho. Temos já... Ah, esse daqui dá para colocar mais um. Mas eu não tenho mais um para colocar. Não, já está todo mundo colocado já no... Não, não está todo mundo colocado... Não, está todo mundo colocado já no tabuleiro. A gente teria que pegar mais alguém. Ainda que a gente não pegou. Mas tudo bem. Por enquanto essa unidade fica só com três aqui mesmo. Agora, o que que a gente vai fazer? Se tudo der certo e nada der errado... Vamos vir para cá. Vamos fazer uma viagenzinha aqui para baixo. Tá? Porque a gente vai agora finalmente... Para cá. E teve muita coisa fazendo... Nessa área, nesse jogo. É muito bom isso. Mais uma missão, quer ver. O que que os rapazes estão fazendo aqui no meio do nada? É. Não tem sentido. A gente fica perguntando isso. Prepare-se para a batalha. Batalha por Onteria. Batalha por Onteria. Nossa, nível 7. Que boneca. Que boneca. Sério? Batalha por Onteria. Nível 7. Isso daqui vai ser tipo... Boa. Obrigado. Laurent vem conosco. Por que caso vocês carregam. Esses são... pesados, de fato. Tôlos. Fazendo qualquer coisa com os mais fracos. Tuas almas. Retencem não à terra. Mas sim à agonia. Eternada da nação. Eu e o Errande Cabildo Lored. Vou entregar a vocês. As chamas. Enfim... É ele. Tem certeza Tem certeza Eu também tenho certeza Mas que bom que a gente encontrou assim Antes de eu ir para o lugar A gente encontrou um Um postinho aqui Bem, eu vou pegar Vocês estão 12, 13, 12 Você também Tem alguém aí que está necessitando Eu vou pegar as minhas unidades mais fracas Porque tipo Minha filha, você já faz tudo o que você precisa fazer Então Eu vou vir aqui Porque é nível 7, cara É um massacre Ó, eles não vão ganhar nem XP Ó, outra que vai ganhar lá XP Sério? Caraca Ah, porque eles são Tudo arqueiro E a gente tem unidade com coisa Quer saber? Vocês conseguem fazer alguma coisa legal, né? Eu sou seu servo humilde Você Eu só ressuscitava você aqui E vocês peram aqui Pronto Eu sou o seu servo humilde Eu soube E aí E aí e olha isso e vai lá e termina isso e proceder as plantas prontinho Rápido simples e plástico muito pléptico é agora não adianta mais fingir né você encontrou a paz Renaud Incapaz de carregar o peso de meus pecados eu viajei por essas terras em uma procura pequena de tentar pagar mas foi só uma cruzada egoísta no final não tem como desfazer o sofrimento que essas pessoas aguentaram sobre o governo de Zenúria nem mesmo clamar as cabeças dos maus que oprimiram eles possa trazer as massas um pouco de paz que eles merecem e eles assim como a própria terra cresceram fracos nessa década de guerra famintos com pragas e agora a ganância dos homens prevalece e eu inadequado quanto eu sou sozinho nunca vou conseguir dar um jeito nesse reinado diante dessa realidade cruel eu estou sem poder se eu puder se eu puder nenhuma ação pode acalmar as chamas do arrependimento elas queimam dentro de nossas mentes e consomem nosso passado mesmo assim elas não são o fim de tudo você pode ver isso você precisa continuar o seu caminho continuar com a esperança do futuro de todos aqueles que nós gostamos mas aqueles que podem ser maiores do que um tesouro você disse essas palavras essa convicção é o pilar que eu almejo adquirir você cresceu mais forte do que você percebeu Clive é exatamente como você disse é uma ação que eu fiz para desfazer os pecados que eu coloquei nesse continente mas com essa fúria que queima dentro de mim talvez eu possa descansar o homem que eu fui um dia e começar essa vida como algo novo Prince Alain eu, Rino devo servir como sua lança até o dia onde nós vamos quebrar a tirania desse tolo de Zenoira nessas terras enquanto eu viver e respirar eu sou seu para comandar uou caramba 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 depois disso eu posso falar assim a batalha por Lonteira foi um sucesso digno uma coisa assim finíssima obrigado por liberar esse forte tá bom ahn ok esses daqui eu acho que tem coisas tem missões específicas mas a gente vai vir para cá agora tá então deixa eu só vir para cá a gente vai aproveitar o Rino coloca coloca pode ser deixa assim beleza vamos para a terra dos dragão uhuuu e quem diria que Lawrence na verdade era Rino a gente já tinha uma desconfiança pelo que o pessoal estava falando e realmente é ele ele simplesmente estava com um fardo pesado demais para carregar tentou carregar sozinho mas se arrependeu viu que não dava pelo menos ele está com a gente agora inclusive a farra dente do Alain coitado dele enfim agora finalmente vamos para a terra dos dragões mas haja calor haja areia entrando em tudo quanto é canto mas isso no próximo episódio espero vocês lá então se gostaram deixa aquele joinha que é só clicar coloca um comentário falando o que você achou compartilha com os amigos que é muito importante se você não for inscrito no canal aproveita e se inscreve ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos muito obrigado e até o próximo tchau